O que é, doutora? Neocorona não, né doutora? O animal, o papai do sol e o olho, doutora. Ó doutora, outro probleminha também, nem sei se é probleminha. Ela se lambe muito, doutora, aqui embaixo, esse peitinho dela aqui, ó. Ela se lambe, se lambe, se lambe, ela fica alvazinha inteira aqui, nesse peitinho dela. Se lambe, deixa ele pezinho. E lambe, lambe, fica aí, que todinho. Não sei se tá com germezinho aí. Tem mais gente que cirurgia, né? Tem mais, o pastor levou uma cirurgia, o curdozinho cirurgia, a gordinha cirurgia. Eu vou passar um saboninho aqui pra usar, porque ela tá com a dermatite vizinha aqui. Não imaginei, olha a coceirinha.